Nós pode Atenção baladas de todo o Brasil Preparem seus camarotes Porque tá chegando a banda Nós pode Nós pode tudo sempre Final de semana chegou É pra balada que eu vou Tenho saúde e amor E muita sorte Hoje eu não sou de ninguém Traz a champanhe pro ar, hein? O bom da vida é viver Ferrari Porsche Ver o povo enlouquecer Mulherada na pressão Desce até o chão Descendo até o chão Gosto de fazer chover Clima de badalação Por tentação Eu sou o rei Do camarote Estamos fechados pra tudo Eu sou o rei Do camarote Traz a champanhe Traz a champanhe Traz a siroque Que a galera não se dá Garçom Desce mais um combo aqui pra mim, vai Final de semana chegou É pra balada que eu vou Tenho saúde e amor E muita sorte Hoje eu não sou de ninguém Traz a champanhe pro ar, hein? Se embora meu batera Vai Primeiro vou enlouquecer Mulherada na pressão Desce até o chão Descendo até o chão Gosto de fazer chover Clima de badalação Chuva de champanhe Eu sou o rei Do camarote Eu sou o rei Do camarote Casima Ei, ei, ei Ei do camarote Do camarote Alô garçom Desce um escoceio Acima de dezoito De menor que nem vem Mas pode E aí